Hora de falar de saúde, falar da alopecia androgenética. Túlio Lopes, descomplica isso aí pra gente. Bruno, o nome pode ser complicado, mas eu tô aqui com a doutora Edna Lima e a gente vai aprender um pouco as causas e as implicações desse tratamento. Tudo bem, doutora? Tudo bem. A senhora pode já começar dando uma aula pra gente do que é a alopecia androgenética. Certo. A alopecia androgenética é uma das causas mais comuns de procura nos nossos consultórios, tá? Ela é a ausência de pelos. Então, a alopecia androgenética, como o próprio nome fala, ela, no homem, ela tem a influência dos hormônios, tá? A influência hormonal e também hereditária. Na mulher, ela já é um pouco diferente. Nem sempre ela tem a ação dos hormônios. Por isso que a alopecia, na mulher, nós chamamos de alopecia padrão feminino. Porque nem sempre ela está relacionada aos andrógenos. Como a gente pode conhecer os sintomas e detectar que tá começando a ter esse problema? Bem, às vezes, pra homem vai ser muito mais fácil ele perceber, porque geralmente ele tem histórico na família. Tem o pai, o avô, algum parente que também já tem a calvície. Aí ele começa a perceber o quê? Esses pelos miniaturizando, ou seja, vai ficando fininho, enfraquecido, até que começa a aparecer a rarefação, que é a ausência dos pelos ou a diminuição da espessura desse fio. Então, aí, às vezes, ela começa geralmente na região frontal, pode ir evoluindo pra região frontoparietal, até que ela chega, muitas vezes, avança os graus, né? E acontece todo o acometimento da região do vértice e de toda a região mediana do couro cabeludo. Geralmente, o que fica preservado é a região occipital. Por que que fica preservado? Porque ela não sofre a ação dos hormônios. Essa região aqui, justamente pro transplante capilar, é área doadora. Porque os folículos da região occipital, eles não sofrem a ação da 5-alfa-redutase, que é a enzima que vai agir na testosterona, lá no receptor para hormônio que temos na papila dérmica, e aí ele transforma a testosterona em DHT, a dihidrotestosterona, enfraquecendo esse fio. No caso aqui da região occipital, esses folículos não são sensíveis à ação dessa enzima. Por isso que a área doadora é, para um transplante, a área occipital. E como esse tratamento pode ajudar a pessoa, tanto o homem como a mulher, que está sofrendo disso? Bem, nós temos aqui em nossa clínica a mais moderna tecnologia. Nós temos equipamentos como o LED vermelho, o laser vermelho. Temos também algumas técnicas como o microagulhamento, que nós vamos fazendo microcanais no couro cabeludo para permeação de ativos. Sendo que o microagulhamento é um recurso que nós já utilizamos bem mais para frente. Porque como esse folículo fica inflamado pela ação da enzima, dessa 5-alfa-redutase, nós precisamos usar técnicas como o LED vermelho, que tem ação anti-inflamatória, estimulante, ele estimula a energia do folículo, porque ele age numa estrutura chamada mitocôndria. Então ele estimula o ATP celular para a produção de um novo fio. O Samir, ele está aqui fazendo o tratamento, tudo bem? Tudo bem. Como você encontrou a clínica e se o tratamento está surgindo efeito? Eu encontrei em uma live, no Instagram. Aí, de imediato, já peguei o número da clínica e mandei a mensagem e comecei o tratamento. Graças a Deus, o resultado está perfeito. Então é isso, Bruno. Para quem está sofrendo com perda de cabelo, tanto homens como mulheres, o tratamento androgenético é importante e influi também na autoestima da pessoa. Quem está sofrendo com isso, pode se pesquisar, pode se tratar e não ficar com o problema em casa, tá bem? Pode ser complicado, mas tem solução. Obrigado, Túlio, pelas informações. Ações.